Cuidado com a hipocrisia, vem dizer Jesus. O que é ser um hipócrita? A palavra de comando hoje vem nos responder. Por isso, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 12, versículo 1 ao 12. Então, enquanto isso, milhares de pessoas reuniram de modo que uns pisavam nos outros. Jesus começou a falar primeiro a seus discípulos. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Pelo contrário, tudo o que vocês tiverem feito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que vocês tiverem pronunciado em segredo, nos quartos, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo daqueles que matam o corpo. E depois disso, nada mais tem a fazer. Vou mostrar a quem vocês devem temer. Tenham medo daquele que, depois de ter matado, tem poder de jogá-los no inferno. Eu lhes digo, é a este que vocês devem temer. Não se vêm em cinco pardais por alguns trocados? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Eu digo a vocês, todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o filho do homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O amado povo querido, povo de Deus, a hipocrisia é um veneno no meio do povo, no meio da igreja, em qualquer lugar. O que é ser hipócrita? O hipócrita é aquele que diz algo, mas vive totalmente diferente daquilo que ele anuncia, do que ele diz. O hipócrita é aquele que obriga alguém a viver algo que ele não consegue viver. E ainda mente dizendo que ele vive. Ou seja, ele... E aí a palavra, vou usar o exemplo da palavra, quando ele está sozinho, ele é uma pessoa. Quando ele está com os outros, ele é outra pessoa. O Padre Léo ia utilizar a expressão de usar máscaras. E quantas vezes usamos máscaras em determinados lugares e em determinadas situações. Então vamos vestindo máscaras para poder conviver, para poder viver a vida, para poder ser aceito, para poder não ser julgado, para poder alcançar as coisas que a gente quer. E aí nós não somos verdadeiros. O hipócrita é aquele que não é verdadeiro. O hipócrita é aquele que é mentiroso. E mentira a gente sabe que é um pecado. É um pecado grave, é um pecado capital. É um pecado que traz em si a falsidade, que traz em si a capacidade do ser humano ser a sua pior versão. A hipocrisia faz com que a gente se esconda e não reconheça quem a gente é. A hipocrisia faz com que a gente anuncie para os outros aquilo que a gente não é. E é muito decepcionante, gente. A gente não poder ser verdadeiro, nós não podemos ser nós mesmos, falar do que a gente acredita, falar daquilo que a gente ama, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente tem para construir, uns para os outros. Quem vive na hipocrisia, vive numa escuridão, vive numa escravidão. E percebam que normalmente o hipócrita fica cobrando sempre alguma coisa de alguém. Ah, que você não é verdadeiro, que você não faz isso, que você não faz aquilo, mas ele não tem coragem de olhar para dentro de si e de reconhecer que ele mesmo não vive aquilo tudo. Então, é mais fácil apontar o dedo e acusar, porque daí tiram o foco dele. Toda pessoa muito autoritária, ela esconde alguma coisa. Quando eu digo a pessoa autoritária, não é aquela que tem autoridade para falar, aquela que é ofensiva, autoritarista. Toda pessoa que ela tenta impor pela força aquilo que ela acredita, cuidado. Ela sempre está escondendo alguma coisa. Por outro lado, o Evangelho vem dizer também que Deus nos ampara. Ele sabe que nós não temos resposta para tudo, Ele sabe que nós não temos respostas para todos os momentos, porém, Ele nos ampara. Cada fio de cabelo, nossa cabeça está contado. E se Deus, na sua infinita providência, alimenta os pardais, alimenta os lírios do campo, conta os cabelos que é a nossa cabeça, quanto mais Ele não está interessado na nossa felicidade. Por isso, não se preocupe, diz Jesus, com aquilo que vai passar. Não se preocupe com o passageiro. Não se preocupe com a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta bancária, quanto de imóveis que você tem. Não se preocupe com os bens financeiros. Se preocupe com os bens da tua alma. Será que, às vezes, para conseguir um bem financeiro, eu não estou vendendo a minha alma? Será que eu não estou arriscando a minha salvação? Será que eu não estou arriscando, por causa de uma mentira ou de uma hipocrisia, o meu céu? O céu da minha família? O céu dos meus amigos? O céu das pessoas que eu amo? É preciso a gente se perguntar. Será que eu não estou... O Padre Léo nos ajudava a refletir e disse, será que vale a pena, pela mentira, para você tentar se manter bem, levar alguém para o buraco com você? Para um tanto de tempo que passa? E aí, viver a eternidade no inferno? Não vale a pena. Vale a pena você ser sincero, converter-se de coração. Até porque as pessoas, quando descobrem que a gente é sincera e vive a fé de uma forma sincera, elas se aproximam. Quantas pessoas ao nosso redor que nós gostamos de ter próximas a nós? Que fazem bem, trazem leveza, que é legal para conversar, que sempre nos inspiram a ser melhor, a sermos melhores, que sempre nos inspira a ir além de nós mesmos. Quantas pessoas temos ao nosso redor que nos ajudam a construir um mundo melhor. E nós, assim, somos edificados. Por isso, sejamos nós essas pessoas, não sejamos um peso. Será que as pessoas junto de você, elas se sentem felizes ou sentem sempre que você é um peso? Porque se sentem que você é um peso, tem alguma coisa que você precisa refletir. Às vezes o problema não está no outro, que você sempre acusa e julga. O problema talvez está em você e que a gente precisa se rever e a gente não se enxerga. Por isso, não seja hipócrita, seja fiel, seja feliz. Deus abençoe. Deus no comando.